Música Dando continuidade a nossa conversa com a especialista, o nosso café com a especialista, Patrícia Dias, nesse segundo bloco a gente retoma o coordenador pedagógico como articulador das aprendizagens e a gente gostaria de colocar foco no papel dele como formador de professores, que foi um tema discutido nos nossos encontros presenciais nos três estados e também foco do trabalho que a gente vem fazendo à distância na nossa plataforma. E o que aparece, Patrícia, são as estratégias formativas que o coordenador precisa aprender ou se aprimorar para poder desenvolver na escola. Então, a gente tem aqui a Marianca, que faz parte da equipe do nosso projeto Instituto Unibanco e é formadora no Espírito Santo, também foi formadora no Piauí. Patrícia, obrigada por sua presença. Que agradeço. Suas contribuições agregam e nos ajudam a refletir com esse grupo. Então, muito obrigada. Eu tenho, para a gente dar continuidade à nossa discussão, eu tenho aqui uma pergunta que foi a Meryz que trouxe para a gente, ela é do Piauí. Ela gostaria de saber qual seria a rotina de trabalho ideal para o coordenador do século XXI. O que não pode faltar nessa rotina? Meryz, ótima pergunta. Eu acho que o ideal é que ele consiga aquela rotina linda. Com muito tempo para estudar, com muito tempo para planejar. Um espaço em que ele faça um rodízio e possa estar a cada momento acompanhando um professor diferente dentro da sala de aula, individualmente, discutindo com esses professores, coletivamente. Essa é aquela rotina linda, né? Que a gente gostaria que todos tivessem. Mas ela é muito difícil de se conquistar. Ela é uma conquista que a gente vai fazendo aos pouquinhos. Então, acho que por isso que ela até pergunta o que não pode faltar, né? Não tendo essa rotina ideal ainda, né? Ela está lá na mira, a gente quer conquistá-la. Mas, por enquanto, o essencial é que ele possa planejar a sua ação formativa. Acho que o espaço de planejamento do coordenador é essencial. Sem planejamento, ele vai estar sempre agindo para apagar incêndio. Ele vai estar sempre agindo na urgência. E aí, a intencionalidade dele fica muito prejudicada. Então, ele precisa se planejar. E esse planejamento ele não faz sozinho. Tem um espaço que é dele sozinho e tem um espaço que é dele com seus colegas, com seus parceiros. Com o diretor, com a equipe da secretaria. E um outro ponto essencial é a interação com os professores. Ter espaços garantidos de interação. O ideal é que esses espaços sejam individuais e coletivos. E frequentes, né? Que possam acontecer semanalmente, quinzenalmente. Essa interação é essencial. Não dá para o coordenador não ter um momento em que ele senta e esquece ali a loucura que muitas vezes é a rotina de uma escola e se concentra com o professor numa discussão, na análise de um caso, na análise de um planejamento, né? E também prepara momentos coletivos para essas trocas, para esses aprofundamentos acontecerem. E, em terceiro lugar, eu colocaria a reflexão. Conseguiu planejar? Conseguiu interagir com os professores? Registra e reflete sobre esses registros. Porque essa reflexão vai alimentar o novo planejamento. E acho que esse ciclo formativo é o essencial. Pode ser que ele não consiga, num primeiro momento, fazer com todos os professores, com uma frequência tão grande como seria necessário, mas que ele consiga garantir planejamento, interação e reflexão. Porque aí a intencionalidade e a proximidade com a sala de aula vai entrando na rotina dele. Patrícia, essa sua resposta também, ela vai ao encontro de duas questões importantes trazidas pela Lúcia Oliveira e pela Daniela durante o Espírito Santo. A Daniela coloca o papel... Queria que a gente fizesse junto com você uma reflexão sobre o papel político do pedagogo Lá no Espírito Santo, esse cargo, a função deles é de pedagogo. E também, de acordo com esses três blocos ou eixos que você colocou aí que é importante que o coordenador tente assegurar, vem a questão da Lúcia sobre as resistências e as insatisfações dos professores. Porque, ainda que o coordenador consiga se organizar nesses três eixos que você coloca, ele precisa do professor para fazer a coisa acontecer, de fato, na escola. Você pode, então? Ótimo. Acho que essas duas questões agregam um princípio muito importante desse trabalho, que é o profissionalismo. Então, eu acho que tanto o papel político quanto essa questão da resistência, de quebrar a resistência de alguns professores que, muitas vezes, se fecham e não deixam o coordenador entrar no seu campo de atuação, são questões que me remetem a um pensamento de como os educadores todos precisam colocar o profissionalismo como meta. Muitas vezes, essa resistência vem como uma ideia de que o coordenador vai exigir algo a mais do trabalho do professor e, por isso, é melhor eu não querer que ele interaja comigo. Conforme o coordenador vai mostrando um profissionalismo de que ele está ali, não para algo a mais, mas para fazer junto aquilo que é do fazer do professor e do olhar do coordenador para esse fazer, eu acho que a gente vai quebrando essas resistências. A resistência, ela se quebra a partir do momento em que o coordenador começa a perceber que... Desculpa, o professor começa a perceber que para fazer um plano de aula, colocar aquela aula em ação e avaliar o que aconteceu a partir dessa aula, o coordenador pode ser um parceiro que discute com ele, que interage com ele profissionalmente, sem dizer de tal que o professor tem que fazer, porque o coordenador não está para isso e nem consegue, um coordenador teria que ser muito expert em todas as áreas, em todas as disciplinas para poder querer interferir num lugar que é só do professor e que ele tem essa questão assegurada, mas para que ele pode interagir. Quer dizer, como é que eu posso, com um olhar externo, mas que não é tão externo, que é próximo do coordenador, melhorar o meu planejamento? Na hora que o professor e o coordenador vencem essa barreira, de que não é um ditando para o outro, um fiscalizando o trabalho do outro, mas que é, vamos pensar junto, e esse pensar junto vai agregar, vai me facilitar o trabalho, porque, de uma certa forma, se pensa que é fazer mais e, na verdade, não é, é dividir, é discutir, é compartilhar e isso faz com que o professor possa ser mais certeiro, porque ele tem um olhar desse parceiro que vai ajudar, que vai agregar. Eu acho que o papel político vem daí, como quando esses dois profissionais interagem sempre com foco em garantir o direito de aprendizagem daqueles meninos, os dois olhando para isso, você quebra um pouco a barreira de outras coisas, que são as relações pessoais, que muitas vezes interferem, ou esse medo do professor de ter o seu espaço invadido, essas coisas vão se amenizando, quando o foco que se coloca não é se o professor está indo bem ou não, se ele está tendo uma boa didática ou não, ele está agindo de uma forma X ou Y, não. Aquilo que ele está proporcionando está gerando as condições para os meninos aprenderem, para os alunos aprenderem? Está. Em que medida? Dá para qualificar? Dá para essas condições melhorarem? Vamos pensar junto. Quando o foco é o direito de aprender, está aí o papel político sendo trabalhado pelos dois. E a Socorro Rodrigues, também do Piauí, ela traz uma questão que nos ajuda a pensar também nessa perspectiva que você está falando, de parceria, só que aí ela vai falar de uma estratégia específica de formação, que é a observação da sala de aula. Então, eu vou ler aqui a questão que ela nos traz, está bem? Está ótimo. Entendo a importância da observação das aulas para melhor organização e intervenção pedagógica para a orientação dos professores. No entanto, a considero uma prática constrangedora. Gostaria de saber como fazê-la de modo que não pareça que estamos vigiando o professor? Como observar as aulas sem causar nenhum constrangimento? Como realizar essa abordagem e tornar essa uma prática viável na escola? Que entra no que você estava falando um pouquinho antes, na questão da parceria, né? De se colocar como parceiro do professor. Isso. Acho que a Socorro retrata uma realidade que acontece mesmo, né? É muito comum que quando o coordenador, nessa parceria profissional, se oferece para estar observando uma aula, o professor, muitas vezes, se constrange e sente o seu espaço invadido. Isso é muito comum de acontecer. Agora, eu queria chamar a atenção para essa palavra, observar, né? Porque muitas vezes observar dá a sensação de que eu entro e fico lá de olho em tudo, calado, só ali anotando para depois dar o meu parecer, né? Eu acho que quando a gente fala da observação da prática como uma estratégia formativa nesse contexto que a gente está dizendo de parceria, a observação não é algo passivo, né? Antes de observar, precisa ter um momento do coordenador com o professor que é de planejar. Então, eles vão planejar junto e vão se corresponsabilizar pelo que está acontecendo na sala. Então, quando, na hora que a aula vai começar, os dois dividem a atuação e um fica na ação e o outro na observação, aquilo é dos dois. Aquilo que está acontecendo ali é fruto de um planejamento que os dois estão responsáveis. E isso ameniza aquela sensação que o professor tem daquele olhar regulador, fiscalizador do coordenador. Os dois estão pondo em ação algo que eles combinaram. Isso faz muita diferença para esse constrangimento se amenizar. É difícil. Às vezes, a primeira vez, de fato, dá um certo nervosismo. Mas seria interessante que o nervosismo fosse dos dois. Do coordenador que está observando que ele também ficasse ansioso com aquela situação. Porque ele foi parceiro. Porque ele quer que aconteça da melhor forma. E o professor que está ali, parceiro mesmo do coordenador, tentando colocar em prática. E é interessante que depois também seja garantido essa conversa. Que haja uma devolutiva. Acabou de acontecer, o coordenador pode se aproximar desse professor e trocar ideias ali. Apontar coisas que foram bacanas, coisas que eles vão precisar pensar mais. Pensar depois em se encontrar e olhar esse registro. É muito legal que o coordenador possa anotar da forma mais fiel possível, sem julgamento, aquilo que está acontecendo. E depois vir a reflexão. Porque se o coordenador já quer avaliar o que está acontecendo naquele momento, Ele corre o risco de julgar e deixar de pensar sobre os fatos que podem levar depois a uma reflexão maior. Que gere um novo planejamento. Então, Patrícia, eu queria falar duas coisas para ver se você concorda com elas e ajuda também nessa reflexão. Uma primeira é que em todos os grupos no nosso acompanhamento, os coordenadores colocam como favorável a ação ou a estratégia de planejar junto com os professores. Então, parece, pelo que a gente pode observar, que planejar não é difícil. Mas eles colocam como difícil observar, assim como apontou a socorro. Então, se o planejamento, a pergunta é se o planejamento seria uma porta de entrada para que essa observação acontecesse. E uma segunda pergunta também é que essa observação, depois dessa reflexão na dupla, como é que ela se transforma numa tematização da prática para outros, para o grupo todo? Como é que ela pode ser desdobrada numa outra estratégia que favoreça também a reflexão coletiva? Eu acho, Simone, que nenhuma estratégia pode acontecer isoladamente. Eu acho que esse conjunto que você falou, que vocês trabalharam durante essa interação com esses três estados é muito importante. Quer dizer, eu planejo, eu observo a ação e depois eu reflito sobre essa ação. Então, o planejamento é um primeiro momento, é uma quebra de barreira inicial, mesmo como você disse. Ali começa a acontecer uma quebra de resistência, onde a gente vai dizer, como que a gente vai organizar essa situação didática em sala de aula para ela acontecer da melhor forma? Combinando junto esse planejamento, que é um momento extremamente formativo também, a gente parte para a observação. E depois da observação, é interessante que essa dupla pense, bom, que questões que aconteceram nessa aula que podem ser interessantes da gente levar para conversar com outros professores, com outros colegas, que não é específica dessa situação, mas acontece em vários momentos. Então, a gestão de uma sala de aula, as intervenções que um professor faz, tem muita coisa para pensar que pode depois virar objeto de tematização. Então, você, a partir do registro de uma aula, consegue discutir com um grupo de professores questões que são relativas à interação com os alunos, à organização da sala, como que os meninos vão estar organizados naquele momento, que materiais oferecer. São várias questões que estão num planejamento que vão entrar na discussão, na tematização. E o ideal seria que essa tematização alimentasse um novo planejamento, que busca sempre a qualificação. Você está, Patrícia, entrando na resposta possível para uma questão que a docinéia do Piauí traz, que é uma questão que em todos os grupos aparece, que a gente vê que é uma tensão do coordenador do ensino médio e também do ensino fundamental 2, que é aquele coordenador que ou é pedagogo, ou é formado em uma das áreas e tem que lidar com todos. Aí, agora você coloca algumas questões que a observação de sala de aula e a tematização da prática podem favorecer uma discussão coletiva, né? Então, a questão dela é essa. Como posso desempenhar melhor o meu trabalho na articulação da aprendizagem dos alunos ao problematizar a prática pedagógica do professor, quando esses são de disciplinas que eu não domino o conteúdo? E essa questão super bacana da docinéia tem também aí um desdobramento de duas outras questões. Uma da Alcenir, do Piauí, e também do Piauí, a Maria Valtânia. A Alcenir coloca as dificuldades em fazer com que todos participem, mesmo que a formação aconteça como a gente acredita que seja o ideal internamente na escola, né? E aí fala do horário de trabalho pedagógico com esses professores. Ela pergunta o que poderia ser feito para reverter essa situação difícil. E a Maria Valtânia, como trazer a atenção do professor para esse momento de formação? E também fala do horário, né? Sim. Eu acho que o que a docinéia traz tem relação com o que a gente estava falando mesmo de que aspectos observar, né? Então, o pedagogo ou o coordenador pedagógico, ele não tem condições de discutir especificamente as didáticas de cada uma das áreas. Mas ele pode discutir questões de organização para que as condições de ensino sejam garantidas e que os meninos tenham acesso a uma forma de trabalho produtiva. Então, eu acho que o olhar do coordenador pode ajudar professores de qualquer área a se mobilizarem a pensar em como é que eu vou garantir melhores condições de aprendizagem. Se o trabalho em duplas ou o trabalho em pequenos grupos é o ideal para essa situação. Quando dar uma aula expositiva, quando fazer uma simulação com os alunos. Enfim, essas decisões são decisões de natureza, de organização do ensino e o coordenador pode ajudar muito, independente da área. E as outras duas questões da Alcenir e da Maria Valtânia, eu acho que elas são de novo fruto dessa possível resistência que os professores podem ter. E a partir do momento que eles começam a ver que aquilo ajuda, né? Eles ouvem o relato de um professor que foi observado pelo coordenador dizendo, olha como ele me ajudou, isso vai quebrando também. Acho que o coordenador pode começar por um professor que esteja mais aberto, fazer uma parceria ali e dali, envolvendo todos. Super obrigada, Patrícia. A gente vai continuar com essa reflexão, mas no próximo bloco, tá bom? Muito obrigada.